Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Querias, com licença. Estás preparando para estes tempos. Estás preparando para estes tempos. Você encontrou as minhas caixas, não? Você pode ver as minhas caixas. Muito bem. Sim, por favor, pegue o que você precisa. Isto é tudo para você. Para as minhas caixas. Então, basicamente, ela quer que eu... Ela quer que eu corte o cabo de Power. Vamos lá então. Continuar aqui o caminho. Um mestre. Isto para onde eu vou? Boa pergunta. Ora... Que está? Um cafezinho? Sabe-se-me bem? Esta hora da noite sabe-se-me bem. Uma cafezinha. Agora, para onde eu vou? Malhota? Ok, quer dizer isto Será? Então mas Dá para puxar, vá Eu até puxava Mas não dá Não é por mal Desesperado também não dá Belhota, eu não estou a perceber o que é que acho que eu faço Belhota Uou, 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 uou Olha Por enquanto são dois Ui Ui Já são três Ok Rilosito, sabe sempre bem Morre Chava, morre, morre, morre Olha Oh mano, essa boca Está tranquilo Ui, não está nada Acho que faz lembrar aquele gajo do Ah, do Daquele filme do Schwarzenegger, pá Como é que se chamava Caraca, já não me mudou nome Aquele momento está louco O gajo entrava num filme, pá Agora não me lembro Agora não me lembro do nome do filme, pá Como se que os ACDC e o Caracas Era o last action hero, acho que é isso, last action hero, pá O mauzão era assim fechido de amarelo Bem, eu vou continuar aqui um bocadinho, parece-me bem Cut the power To the transformer yard Ok, eu cut the power Eu cut tudo Onde é que as graças querem que eu vá Ok pessoal, estamos a ser um pouco perdidos Só um pouco, mais nada Só um pouquinho perdidos Vamos então A cortar então tal cabo Se eu encontrar Aqui não deve dizer O que diz aqui Darkness waits in my dreams Ora Isto abre Abre-se senhora Ok Está tranquilo Eu vou fazer um reload Antes que apareça a malta Isto vai aparecer De ser absoluta Lá está Eu consegui ver o reload Que cut the power To the transformer yard Agora Eu tive que encontrar Um jeito de acertá-lo Ok Isto parece assim Um enigma Mas Bora lá Fechado Galhote Por aqui não pode ser Vamos à próxima Ok Era muito fácil Se fosse no primeiro botão Vamos para o segundo botão Vamos a já carregar em todos Que eu sou um grande amaluco Isto tem mais que fazer na vida Minha vida não é isto Ok Então isto deve haver Aqui um esquema Um esquema azete Assim querer Acho que consegui Ok E agora Deve ter que saltar Um lado pode Será Churou? Assim parece-me bem Ok Está tudo tranquilo Cheguei aqui Vamos apanhar aqui As munições todas E carregar então No botãozinho Ok Ok Olha aqui Nesta Pim Hehehe Sempre quis fazer isso Então pronto A trânsula de trânsito foi escuro e morta. A passagem de água de água deveria ser boa para ir. Corre! 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 Já está! Está feito! Será que é para chegar aqui? Não! Não é! Eu vou ter novamente com a velhota! Será? Deve ser! Sem só cuscar isto que eu sou um gajo muito curioso. E dá-me a impressão que aqui isto... Não! Veilhota, estás bem? Parece que sim! Vou então correr para ver se apanha a velhota. Filha da puta! O que é que é isso? Isso não se faz, chaval! Ok! Acontece aos melhores! Morri! Acontece aos melhores! Agora vou com mais calma... Sacanas assustaram-me, pá! Ah pois! Agora não! Agora estou de espera! Ai! Matelão! Ah foste! Ok! Toma nessa boca para me assustar, chaval! Borrei-me todo graças a ti! Toma nessa boca! Toma nessa boca! Mas não dá mais é para a pistolita! Sacanas pá! Estou-me sempre para assustar! Uou! Calma! 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 Tu tem calma! Calma! Car greedy! Calma! 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 Por favor! Calma! 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 O que é isso? Ah, quis-me acertar, balhote. Mas morro com o flash, bem feita. Arraso os partos aos gajos, pá. Johnny, moto a serra, balhote. O que é isso? Ora, este portão está-se a abrir, dá sempre jeito. E vamos ter com a velha. Já sofri o suficiente de coração. Melhote, estás bem melhote. Já cheguei. Vá, ó Cíntia. Carrega-lhe nos botões todos. Por aqui, jovem jovem, segua-me. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu conheço ambos, Tom e... Barbara, eu tinha que ter um sofrimento sobre ele. Tanto um maluco... Não estou a ouvir o que a velha está a dizer, pá. Porque a velha é maluca. Perdoe-me, eu estava fazendo o que você tinha que ter uma luz para você. E depois, Tom começou a recitar e se colocou a escuridão. Ele tentou levar, mas... Você não conseguiu pessoas, mas você pode levar, não. Não, não, não. Eu estou começando a perceber isso. E esta vez, você deve ter uma espetra artificial. Uma espetra inteligente em que parecia uma espetra inteligente. Que parecia como ela, mas não foi. A Barbara foi bonita. Ele não entendia até que estava tão tarde, ele tentou de não fazer isso. Eu tenho que saber, eu tenho que saber, eu tenho que saber, eu tenho que saber, eu tenho que saber. Você era tão famosa. E depois, ninguém sabia. Só luzes, pá. Não, isso está clarinho. É o que a gente quer. Não parece assim nenhum malandro por caminho. O que a gente está a fazer? Bem, vou procurar o resto enquanto ela está aqui. Como você sabe tudo isso? Tom, é a forma que ele escreveu. Ele ainda fala comigo. E se você quiser, além de fora, eu me enxiste mais rápido. Ele nos salvou com luz. A escuridão. Ele está com você. Usa-nos. Esta pedra nos levará diretamente à sala bem-lidada. Ok, preciso de chamar meus amigos. Tom, vamos lá. Olá! Al! Estamos indo para a barragem, em uma das pedras. Quem está lá? Ok, vou falar com a Sarah. É Sarah agora? A barragem. Oh, não! Oh, meu amor! Barry! Barry! Temos que ir ver se eles estão bem. Queres ver que o Barry já foi com os porcos? Temos que chegar à sala de soldagem. Estão preocupadas com a barragem. E por isso não tenho que se preocupá-la. Ela sabe como ficar de seguro. E vou por aqui Ora, novo objetivo, chegar então ao local Do despenhamento do helicóptero Ok Estamos a mandar para aqui Ora temos uma página no meu manuscrito Como chegar ao helicóptero É o título desta página Vamos então, não loucura-se Vou rezar para que não pense nenhum E me faça borrar na cuequinha para variar Ora, tinha de falar Onde é que está a criar os pássaros Uou, passarinhos Uou, bicho Ok, está-se bem Por enquanto está-se bem E não preciso de mais Parece-me bem Uou Não há foto de luz Isto liga-se assim Ok Ok É para ali, ok Vamos então seguir Aqui Este caminho bonito Pela mata Andando pela mata à noite Ah Que burro Esquece-me dos corpos Os gajos é que não se esquecem de mim Ah, agora ninguém é nate Não estava à espera, não Não há Não há Malandos Eu tenho que passar por isso Agora eu não posso desviar, não é? Brigadinho Vai ser também eu. Pássaros malucos. Isto vem de todos os lados. Rasparta os corvos. Eu vou mandar um flare nestes gajos. Estou-me a passar. Esco o flare na mão. E agora? É Zé. Ui! Agora começam os flares. Vamos... Barry! O site de crash parecia mal. Mas, assim como eu posso dizer, a rua estava vazia. Bem, não estava aqui ninguém. Estamos com sorte. Que é isto? Ora... Flares... Vamos seguir os flares, olha. Aproveita-se e apanha-se. Dá sempre jeito, né? Eu acho que sim. E agora o que é que temos? Uou! Alguém mandou... Ui! Estou a ouvir tiros de caçadeira e flares. Eu vou acelerar o passe. Deve ser o pessoal. Ixi! São masca as mães! Pessoal, venham para trás, men! Estou ali. Estou ali! Está ali! Estou ali. Estou aqui! Você! Estava pronto para fazer um final. Nós estávamos prontos para fazer como o Butch Cassidy e o Kid Sundance. Eu tenho um final diferente de mim. Sim, estou bem. Obrigado por perguntar. Você está bem? Como é isso? Uma chetinha de Mordor. Demos-lhe um gozozinho agora ao Barry. Continuamos então aqui o caminho. Pessoal, estou por que você conta. Vocês querem para onde? Ah, estou-me a seguir. Então pronto, sigam-me com o que estou perdido. Vamos ver se chegamos então à barragem. Já vejo ali a barragem à frente. Para depois darmos um determinado episódio de hoje. A chegada aqui à barragem, parece-me bem. Lá vem o Barry a mandar habitat um bocadinho. Pessoal, tenta tirar sua cabeça com a caixa. Você sabe que o seu helicóptero já estendido em... ... 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